E a gente tava aqui falando altas atrocidades, cara, antes de começar... Não, vamos continuar o que a gente tava falando. Não, não, a discussão era sobre o cocô. Olha isso. É, ó, gente, desculpa. Não, essa foi, tipo, a terceira discussão. Mas é que... Ah, é, não, não, as outras... As outras não dá pra trazer aqui, as outras não dá pra trazer. É, vamos continuar só com o final. O Batista, quando ele tá com... Você tá com uma culo? Eu acho que eu tô com uma culo. Então, aí quando ele tá com uma culo, ele... O tio Antônio, hein, cara? Ele... Tipo, verme isso. Mija pelo cu. E ele consegue sujar a parte de cima do assento. Eu não consigo entender. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Só pra eu entender, vamos lá. Ele, ele... Onde fica sujo de bosta não é a parte que bota a bunda. É embaixo da parte que bota a bunda. Não, é onde bota a bunda. Mas então tá uma cagada mesmo. Se você... Você consegue seguir a lógica de que... Pô, o cara tá mijando pela... Exato, espirrou embaixo. Mas em cima. Como que ele tava ali? Tipo, então tava escorrendo pela tua perna, moleque? Não, o que você não tá a entender é que o... E que tu largou sujo assim, seu arrombado? É mentira, espera aí. Vou explicar, vou explicar. Eu não vi... Eu não vi a parte da tampa com cocô. Mas é que vocês não sabem. Mas... Mas... Existem vários tipos de cagar, vários tipos de cocôs. Caralho. Aquele é diferente. Parece que ela sendo do Debbie Lloyd, que ele vai cagar na casa do namorado. Falou, falou, falou. Não, é que ele... Tipo, algo que eu tava a perceber é que tipo, caguei em verso. Caguei assim. Tá mentir, buê. Não, não tá mentir, buê, mocota. Eu não caguei em verso. O que você encontrou lá foi o inesperado. Desculpa, mas foi o inesperado. É isso, acontece. Tem vários tipos de cocô, irmão. Eu vou só aceitar. Mas tu só largou lá. Entendi. Hã? Mas tu só largou lá. Não, eu caguei. Eu ainda... Eu ainda dei o autocolismo na pia. Tipo... Deu o quê? O autocolismo. Autocolismo. Na pia. Você pode usar, né? Hã? Fiz. Eu já não reparei mais se o cocô foi ou não. Tem que conferir, cara. Caramba, vou... Não, mas é que, ó... Porra, isso é triste que eu saiba dessa informação, mas... Foi o cocô, tá ligado? Só que... O que que parece? Parece que você tava sentado no assento e a bosta escorreu na sua perna a ponto de sujar onde você tava sentado. E aí, na hora que você levantou, você só fechou o vaso, apertou ali o... Como que é o nome? Caramba, é que secou tudo nas cuecas. Autocolismo? Autocolismo. O autocolismo ali. Ah, então como cagar direito? Essa é a... Não, é que assim... Esse é muito errado, esse daí. Esse é um bagulho que teria no Rick Hall. Como cagar direito? Ó, o Sérgio tem uma teoria sobre como ele fez isso. Chega aqui, explica aqui, explica aqui. Olha... Senta na mesa. Ó, é que tipo assim... Eu tô aonde? Eu tô aqui. Aí ele senta... Ele senta no assento, ó. Mas tá sentado na pia. Não, sentado na pia, que é o vaso. Isso. E aí, ele não senta completo, ele não tampa, ele não veda com o cu dele, entendeu? Ele senta um pouco mais pra frente. E aí, ele faz esse movimento aqui, ó. Pra mexer no celular. Deixa aqui o roxo aqui. E aí, o cu explode, tá ligado? E dá ali em tudo. Que isso, mas pra trás... Tu caga assim, mano? Não, esse é alguém que já passou por essa experiência também. É minha teoria. O cu explode na água e a água volta. Porque não tem ângulo. Quem já passou, já entende. Quem passou, entende. A merda. Quem passou, entende. Ô, 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 chat. Vocês cagam na ponta ou no final da pia? Comenta aqui. É bem no meio, cara. É no meio? É. Sim, tem que cair na água certeiramente, cara. Sabia que tem diferenças pelo mundo do formato dos vasos? Como? Porque uma vez o Álvaro Machado Dias, ele veio aqui, ele falou que na Alemanha é diferente o vaso. Tu caga e a merda fica, tipo, ele desce pra frente, assim. Tu consegue ver, assim, sentado. Ah, que isso. Sério? Ele falou isso, não falou isso. Pô, procurei uma privada da Alemanha. Como é que é isso? No Japão, os caras põem um monte de bagulho tecnológico. Eu não vou duvidar, porque, assim, é basicamente o trabalho dele saber o que acontece com os fujos, né? Não, eu entendo, mas é que eu preciso visualizar. E no Japão, tá ligado que tem uns bagulho tecnológico que... Ah, não. Caramba! Não, isso é zoeira mesmo. Isso é zoeira, pô. Mas o Álvaro Machado Dias falou que no decorrer do mundo, assim, tem vários formatos diferentes. Cocô Cobra. E você pensaria. É o jeito... Não, ó, não escrola muito, não. Deixa aí. Não, mas acho que ideia ruim. Deixa bem. Ideia ruim, ideia ruim. Só se você achar de verdade. Eu só quero comprar imagens. Mas no Japão também tem vários bagulho que esguicham a água no teu cu, tipo, específico, que os japoneses piram nessas porra, dessas privadas lá, especial. Mas aqui no Brasil meio que tem uma tradição, que não é muito oficial, mas existe, que é o Natal você passa com a família e o Ano Novo você passa com os amigos. Oxi. Tem isso lá? É, lá nós também fizemos isso, mas o Ano Novo tem que passar com a família também. É tipo, zero horas, uh, família, é isso aí. Duas horas, vai já nos teus amigos, é isso. Lá é assim. Eu sempre convivei. Ah, aqui tem isso também. No Réveillon, eu nunca, tipo, eu sempre entro o Ano Sujo. Que que é isso? Você toma banho? Não. Deixa eu explicar agora. Cagado. Não, cagado não. Não, agora sou do cagado do Flow. Tipo, eu entro, eu não consigo tomar banho no dia 31. Toma sempre no dia 1. Pra falar, vou tomar banho só no que vem. Não, não é isso. Nem por conta da piada. Porque eu não gosto dessas datas mesmo. Não curto. Ué? É, o sentimento é... E aí, você faz greve de banho? Aham. Caralho. Fico, tipo, tomo banho duas horas. Não gosto dessa data. Então, eu não vou tomar banho nessa data. Não, é sério. Duas horas, uma hora. Esse é o teu protesto contra a data? Isso. O teu protesto é foder os outros com o teu fedor? Não. O pai cheira bem. Bem mal. Mas cheira. Não, tomando banho. O pai é perfumado, não sei o quê. Agora, Natal? Natal eu não curto muito. Porque eu não sinto essa magia do Natal. Toma banho dia 24? Tomo, pra caralho. E por que no dia 31 não toma, cara? É, me dá aquele sentimento, tipo, caralho, os outros estão felizes, enquanto outras pessoas, durante o ano todo, perderam vida. Eu fico, eu sou meio assim. Caralho, que... Tá, você não quer pensar sobre isso? Aham. E como toda vez que você tomar banho, você pensa sobre isso? É, eu fico triste. Então, automaticamente, eu fico, tipo, no meu quarto. Chora no banho nesse dia? Você vai passar uma hora, depois eu vou dar banho. Que conexão insana, moleque. Isso é algo meu. Tipo, eu fico mesmo bem triste. Quando toca... Eu tô impressionado, mano. Sério mesmo. Com esse link que você conseguiu fazer na sua mente aí. É, toca a música na maior crédito e começa a chorar, rapaz, caralho. Não, não é assim também, não é assim. Tipo, ah, fogo de edifício. Tu, 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 tu. Todo mundo... Não sei o que, sei o que. Eu fico no quarto, sozinho. Sad boy. Sozinho. Espero passar uma hora, depois é que... Vou ouvir no XXX, tentei. Ah, não tem jeito, não tem jeito. Depois é que vou tomar banho. Chego pra toda hora. Tu acredita, eu tô aqui, idade, Papai Noel. Nunca acreditei no Pai Natal. Tipo, vocês sentem a magia do Natal? Pô, mas aí tu acredita numa luta livre de feitiço, cara? Pô, aí por que você vai acreditar num barrigudo que anda de trenão? Pô, porque tu acredita que tem um cara que... Tem uma mina que vai lutar e ela precisa andar rebolando, sei lá por quê. O cara todo pintado, que o outro pega um, sei lá, uma corda, faz assim... Tem o cara que engole o ferro, mano. O cara que engole o ferro. Peraí, peraí. Vocês acreditam em Pai Natal? Não, pô, não tem uns sete anos. Não foi isso que eu disse. Não, então o teu negócio é, tenho que acreditar em Pai Natal porque eu acredito em feitiço. Não, pô, é que a dúvida é, já que você acredita em feitiço, é esperado que você tenha acreditado em outra coisa mística também. É que não dá pra acreditar em Pai Natal porque eu vejo vídeo de Pai Natal e tem que entrar na chaminê. Pô, na minha casa nunca tem chaminê, vai entrar. Essa era a questão. Essa era a questão. Mas o cara voa o mundo inteiro nos... Como é o nome que eles bichos lá? Rena. Rena, ele voa o mundo inteiro. Você chama de quê? De bicho. Zevo. E agora, como é que ele vai entregar o presente? Cara, ele faz alguma magia, pô. Ele faz a rena voar que não vai entrar na casa. Irmão, hoje em dia tem delivery. Porra, tu acredita em feitiço? Não, eu juro. Aí tem... Pai Natal é bruxo. Não. Daí ele faz a rena voar. Tá ligado? Daí ele faz um feitiço que ele só cria uma chaminé na tua casa na hora que tu tá dormindo. Daí ele faz um feitiço pra ele poder emagrecer e entrar na chaminé. Deixa o presente, faz um feitiço pra subir para a paz. Não, é muito feitiço. Faz um outro feitiço pra assumir a chaminé, aí sobe na rena e vai embora. Porque eu imagino, tipo, ah, na tua casa não tem chaminé. Se o Pai Natal vir, vai ter que entrar na janela? Ele dá um jeito, cara. Não, o que vai ter na janela, irmão? Ele tem a chave da casa de todo mundo, pô. Ih, você não sabia? Tu não sabia? Ah, pô, você nunca ouviu falar... Não, é o que eu acredito. Como é que ele vai visitar todas as crianças do mundo e esperar que elas estão em casa? Moleque, tem chaveiro. Quando você... Ó, você perdeu a chave de casa. Quando você precisa, porra, vou preciso abrir a minha casa. Você não chama um chaveiro e ele vem e abre? Então essa skill já existe. É, as pessoas já fazem isso. Já fazem isso. Ih, então o Pai Natal é chaveiro agora, é nova profissão. É também. Não é que é a nova profissão dele, cara. É que ele tem várias esquivadas. Uma delas é conseguir abrir qualquer coisa. Chave mestra e tal, ele consegue tudo. Vocês são felizes no Natal? Essa moça teoria tá totalmente errada. Caralho, ele é o Grinch, tá ligado, cara? Não, essa moça teoria tá totalmente errada. Não é uma teoria, cara. Por que a gente falou que é uma teoria? Porque vocês estavam... Peraí, peraí, só pra eu entender. Você não tava de sacanagem quando tu falou que tu não acredita no Pai Natal? Não, não tava. Tu tava falando sério. É sério. Ah, agora me assusta ver que vocês talvez acreditem, Pai Natal. É um mundo de Lego. Teve mesmo esse show aí no Minecraft? O show do Eminem? É, do Eminem. No Minecraft? Não, no Fortnite. Teve, foi bom mesmo. Foi maneiro, cara. Foi, tipo, tanta gente querendo ver que caiu o servidor. E aí poucas pessoas que logaram muito tempo antes conseguiram assistir. Flopou o show, mano. Mas aí eles fizeram mais duas vezes. Era pra ser só uma. Eles fizeram três no total. Como é que se flopou, cara? Tá maluco. As outras duas foram lotadíssimas. Então não flopou, não. Deu boa. Deu quantas pessoas assim? Não sei. Eu tava assistindo. Mas só nesse mês aí foi 100 milhões de pessoas que registraram o jogo no jogo. No decorrer do mês. Pra ver o show, provavelmente. Animal. Maneiro. E esse mês ainda nem acabou. E já teve. Então eles lançaram esse modo do... Como é que eles fizeram o show do Eminem? Passa um telão? Cara, não. É interativo? É interativaço. Tipo, você cai num... Tipo, o mapa tá de um jeito. Daí vem o meteoro, muda o mapa, assim. Você é jogado pra longe, assim. E aí, de repente, começa meio que uma cutscene. E aí você... É o seu personagem, o Suissekin, passando num tubo, assim. Uma brisa de ácido pra caralho. Doideira do cara. De repente, começa um Guitar Hero. Tá ligado? E é o Eminem cantando e você jogando um Guitar Hero. Vindo, assim. E o Eminem cantando lá no fundo. E aí, de repente, muda no negócio. Cara, mó doideira. É uma experiência que vale a pena assistir, assim, sabe? Porque eu não consigo te descrever. Cara, então, esse bagulho, apesar de eu não gostar do Fortnite, não dá pra dizer que ele não é um produto muito do caralho. Puta, ele é muito do caralho. Eu lembro. É um dos melhores jogos que existe. Não sei se você tava comigo, cara. Teve uma BGS que tava os moleques jogando. De repente, eles são sugados por um buraco negro. Um bagulho assim, né? Foi. Sugados por um buraco negro e fica um buraco negro. E aí, toda vez que você abre o jogo, é um buraco negro e tá um buraco negro ali, irmão. É, isso. E foi assim. Ninguém mais conseguia jogar. É, ninguém não conseguia mais jogar. Abriu o jogo e era só um buraco negro. E o que eles estavam fazendo, eles estavam fazendo um update geral no bagulho. Fechando a temporada pra mudar pra nova, tá ligado? Ficou, tipo, 40 horas só essa tela, tipo, até lançar a temporada. 40 horas no buraco negro. Caramba. Fiquei, caralho. Tá doidão. Eu literalmente vi o Romuleque, eles estavam jogando. E, de repente, eles foram sugados por um buraco negro. Esse bagulho viralizou tanto que tinha uns videozinhos de... É tipo, tu atualizar aqui, você tá jogado, tu atualizar e do nada o teu jogo... É, pra todo mundo ao mesmo tempo. Caramba. Tipo, porque é o mesmo mapa, vários servidores. E aí, no meio desse mapa, todo mundo... Todos os servidores é sugado por esse buraco negro, tá ligado? E aí, pum, vira um buraco negro na tela e assim fica. Por 40 horas até o Fortnite te forçar a fechar pra você baixar a atualização nova e conseguir jogar. Tá ligado? Caramba. Surgiu vários vídeos de crianças chorando, as crianças... Caralho, caramba, o Fortnite subiu, não sei o quê. O Fortnite acabou. O senhor Leonício disse que teve 12 milhões de... Caralho. 12 milhões de pessoas se montaram. É, eu não sei. E o maluco virou pra mim e falou que o Paparão não existe. É o Grinch, cara? Caramba, eu já falei, meu. Tá certo? Vou explicar qual é a ideia do Pai Natal. Não, mas você já falou que não acredita nele. E? E por que que a Fada dos Dentes você acredita? Por quê? De fato, os dois existem. Teve uma vez? Tipo, o que que a Fada dos Dentes te fez? Teve uma vez. Eu assistia muito o desenho, assistia muito o boneco a falar sobre fada... Padrinhos Mágicos? A madrinha... O quê? Fada Madrinha. Fada Madrinha. Eu assistia muito. Não, Fada Madrinha não tem, não. Tem Fada do Dente. É outro tipo de fada. A Madrinha é aquela fada da Cinderela, pô. Que ela transforma. Não, essa não existe. Oxi. É tudo a mesma coisa. Não, claro que não, cara. Nossa, não fica falando essas coisas aí. A gente tá online, pô. Daqui a pouco ficam sabendo. É. A Disney VCR tá puta, mano. De processar. Tá, a Fada Madrinha, ela... Fada do Dente. Fada do Dente, mô. Quem é isso? Corrugir baixo, né? Erra baixo. A Fada Madrinha... A Fada dos Dentes, a história seria... Era o seguinte, quando você perde dente e coloca debaixo da almofada, vem dinheiro. E teve uma vez eu fiz isso e tinha dinheiro. Eu a partir daí... Tô te falando, pô. Não, a partir daí eu acredito agora. O Pai Natal... Meu, a árvore da minha casa, no dia 1, tá vazia. Até o dia 31, fica vazia. Pai Natal não passa na minha casa. Nunca teve daí o presente. Pô, é o presente que teve meu irmão e a gente coloca lá. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Hã? Porque eu vou comprar com ele. Mas quem que dá o dinheiro pro seu irmão comprar? Ah, mas então o Pai Natal é meu pai, pô? Foi teu pai, então, que deu? Hã? Foi teu pai que deu o dinheiro pra ele? É, meu pai deu no momento de dar dinheiro. Então, Pai Natal... Faz tudo bem, tal. Ah, faz tudo sentido pra ele. Lá no Pará tem Pai Natal? Tem, cara. O que tu acha que... Só te chamo de Papai Noel. É Papai Noel. Cara, seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem, cara. Ah, então, qual foi o presente que o Pai Natal te deu? O mais maneiro? Acho que foi um... Sei lá. Eu lembro que eu ganhava uns bonequinhos no Homem-Aranha, quando era criança, uns bagulho assim. Eu achava maneiro. E quem dava? Ah, eu... Papai Noel? Geralmente eu acordava assim, daí eu ia na sala, debaixo da árvore, tava um bagulho lá. Alguém te deixava. Caramba, vocês foram matar eu mesmo, mas eu vou sacar a cabeça. Não é possível. Não, tu que... Cara, tá de sacanagem, né? Tá acabando com a magia, cara. É, eu tô acabando com a magia? Como é que vocês querem que eu acreditei em Pai Natal se eu nunca vi Pai Natal preto? Primeira coisa. Tipo, nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. É só nos filmes, é... Tem um filme, Agarra Esse Bebê. Vocês já viram esse filme? Não. Ah, mentira. Não, talvez tenha outro nome aqui, vai. Daquele aí, Toma Alcalcini. Macaulha e Calcini. Esqueceram de mim? Ah, esqueceram de mim? E... Acho que é esse. É que tem os bandidos, chega na casa... Como é que é o nome lá? Agarra Esse Bebê. Agarra Esse Bebê. Caralho. Agarra Esse Bebê, caralho. É o nome, é o nome, é o nome. Macaulha e Calcini ganhou uma estrela esse dia na Caçada da Fama lá. Ele ganhou? Fica aí a trilha. Putz. Ah lá, o Ivers, o Ivers estancou, hein? Vem aí que vocês vão vir por 0800, duvido. Manda as passagens, então. Ixi. Não, calma aí, cara. Manda, ué. Manda as passagens que nós vamos. Vai, continua sobre o filme. Vocês vão passar, tipo, o final do ano, né? Não sei ainda. É, um salve pra Angela Almeida aí que virou membro do Flow também. Manda as passagens que virou membro do Flow também.